Oi, eu sou a enfermeira Rebeca. O vídeo que repercutiu bastante, né, onde eu estava carregando uma paciente tentando atravessar, na verdade, o engarrafamento que estava tendo de caminhoneiros. No caso, né, eu vou contar um pouco a história de como que tudo aconteceu. A gente saiu de Rurópolis, assim. A gente tem as transferências via TFD que a gente faz de pacientes que precisam de suporte que aqui no município a gente não tem. Então, foi feita a solicitação da paciente, ela estava internada com a gente no municipal de Rurópolis e quando libera a gente sai. Então, independente do horário, a gente sai tentando chegar em Itaituba. Então, a gente atravessa a balsa, entrega paciente. Geralmente, a HRT recebe os nossos pacientes de Covid. Ela era uma paciente Covid com outras comorbidades. A gente saiu por volta das 4 horas da madrugada. Eu e o motorista, o Adson, né, na equipe. No caso, a nossa paciente, ela já estava internada com a gente. A equipe médica vê a possibilidade dela manter, ficar com a gente ou não. E, no caso dela, ela precisava de um suporte maior que a gente não tinha. Então, foi optado pela transferência, né. Ela era bem tranquila durante toda a viagem. A gente veio conversando e tentando acalmar ela. Até porque é uma situação muito difícil essa que a gente passa, que ela passa como paciente Covid, né. Porque é uma situação que, pra eles, é muito nova. Então, eles têm muito medo, ficam nervosos durante a viagem. A gente tenta acalmar, mas a gente sabe que não é, né. A gente não pode levar o acompanhante. Ela não pode ficar com o acompanhante por conta de ser uma doença infectocontagiosa. Durante a viagem, quando chegou nessa parte dos caminhoneiros, Quando a gente vê uma fila enorme, porque, assim, como eu tô lá dentro com ela, na ambulância, Não tem como a gente ver nada, né. A janelinha, ela fica fechada. E, normalmente, a gente vê, assim, pela brechinha que tem. E aí, a gente percebeu. Eu percebi que tinha uma fileira de carros, né. E eu falei pra ela que, provavelmente, a gente já tava chegando na balsa, Porque a gente vê a fila, né. Quando tá na balsa pra entrar, a fila de carros pra entrar. A gente sempre é assim. Então, eu já tava acostumada de ver, assim, essa fila. Só que, quando eu vi, ela já tava muito longa e não passava, não parava de passar a carro, assim, do lado da gente. E a ambulância, o Adson ligou a ambulância. Então, eu percebi que era algo que tava acontecendo lá fora. Quando ele parou e me falou da situação, eu tive que regrar um pouco o oxigênio dela. Ela tava saturando, teoricamente, bem comigo durante toda a viagem. Ela descompensou um pouco por conta do estado de saúde dela, da comorbidade, outras comorbidades dela. Mas, ela tava estável, né. Conversando comigo toda hora. E dei medicação pra ela também, durante a viagem, pra estabilizar. Mas, assim, tive que regrar um pouco o oxigênio. Por quê? Perguntei pro Adson, qual seria a nossa situação? Qual seria a nossa possibilidade? Porque a gente não tava vendo nada. Então, pra onde eu olhava? Pra frente, pra trás? Só via caminhando, entendeu? Então, ele disse que já tinha andado até lá onde ele... Era o encontro, né. Onde era o problema, na verdade. E era muito longe, ele me falou. Ele chegou pra mim suado. Acho que, não sei, andou bem rápido. Correu. E me falou da situação. Então, quando ele me falou, eu tive que regrar um pouco. A gente, como equipe, né. A gente fechou. Meu Deus, quanto tempo de oxigênio a gente tem? E quanto tempo isso aqui pode durar? Então, eu previ, assim, mais ou menos uma hora de oxigênio que a gente tivesse. Regrando bastante. Ainda tentando manter a mesma saturação dela. Então, o Adson, a gente perguntou. Como que a gente vai fazer? Então, ele foi, né. Ele disse assim, isso aqui não dura menos de três horas, enfermeira. Não dura menos de três horas isso aqui. Então, não tinha como a gente manter ela com oxigênio, né. Então, a gente tentou pedir ajuda. Ele subiu, andou um tempão pra pedir ajuda. Ligou pra polícia. Ligou pra Deus e o mundo. Pra gente tentar resolver a nossa situação, né. Ligou pro SAMU. Que foi onde ele conseguiu pra emprestar uma bala pra gente. Até então, a nossa ideia era emprestar a bala pra gente aguentar mais um pouco com ela. Porém, quando ele chegou comigo com essa situação, eu falei. O Adson, não tem como. Porque, como tu me falou, não tem uma previsão da gente sair daqui. A gente tem que sair daqui com ela. Pra levar ela realmente já pro suporte hospitalar. Porque não tem como a gente ficar com ela aqui. Então, foi um momento um pouco desesperador pra gente. Porque a gente teve que decidir sair da nossa ambulância e encontrar outra ambulância que tava levando oxigênio pra gente. Mas, assim, falei com o pessoal do SAMU. Eles falaram que já tava vindo uma ambulância de Miritituba. Acho que a gente tava em Miritituba, na verdade. Eu não sei muito de localização aqui. Que eu não sou dessa região também. Mas, a gente esperou. A gente tava tentando esperar, né. Mas, vendo que a situação não melhorava ali, já. E as pessoas ao nosso redor só falando também que não tinha previsão. Então, os caminhoneiros falavam que não tinha previsão. O pessoal dos ônibus falavam. Dos carros próprios falavam. Então, não tinha pra onde a gente ir. Aí, o Adson me perguntou. A enfermeira é a única opção que a gente tem. A gente... Aí, eu perguntei, dá de passar com a maca? Tem certeza que dá de passar? Se der, a gente vai. Aí, disse, enfermeira, a gente tenta. Bora, bora, bora. Então, foi assim que a gente decidiu. E tentar levar ela. Quando ele me falou o trajeto, eu pensei que não seria tão longe, né. Mas, aí, andando com a maca, carregando ela. Com aquele... Com aquela roupa impermeável, quente, de óculos, de máscara, de bota. A gente já tava cansado. E não via o final daquele descaminhão ali. Não tinha final de olhar, assim, uma luz no fim do túnel. Já tá chegando e a gente tá vendo a outra ambulância. A gente não chegou a ver. Mas, quando a gente teve que colocar ela um pouquinho pro lado, porque tava muito fechada. Tipo, toda a rua, acho que tinha uns quatro caminhões, assim, três caminhões, quatro. Assim, na fileira, fechando a rua. Então, não tinha como a gente passar de jeito e maneira. Então, a gente teve que colocar ela um pouquinho pro lado. Pediu a ajuda dos caminhoneiros que estavam lá, né. Realmente, eles ajudaram a gente nessa parte. Mas, durante todo o trajeto, era só eu e o Adson carregando ela. Então, quando chegou nessa situação, a gente, meu Deus. Mas, graças a Deus, liberou um pouco de um lado. E a gente conseguiu. Foi na hora que o pessoal tava gravando a gente. Eu fiquei com ela, com ela, né, segurando ela lá. E o Adson foi e correu pra buscar a nossa ambulância de volta. O meu oxigênio já tava acabando, mas ela ainda tava ainda... Ela deu uma desaturada. Naquele momento que eles fumaram, ela já tava um pouquinho desaturando comigo. Então, a saturação dela caiu um pouquinho, mas ela ainda manteve ainda, vamos dizer, uma saturação aceitável. Então, no caso também, aí quando o Adson chegou com a ambulância, ainda tinha um resto de oxigênio de outra bala. Que eu deixei, né, caso precisasse. Então, quando ele chegou com a ambulância, a gente colocou ela na ambulância rápido e troquei de bala. Pra ver se dava de chegar. Assim que a gente encontrou com a outra ambulância, como já tava já... A gente já tinha passado pelo pior, a gente... Eu pedi a bala deles emprestado, realmente. E por precaução. Vai que, né, durante a travessia na balsa, acabasse a minha bala, porque já tava realmente pouco. Peguei por precaução a bala deles. Até depois, quando a gente voltou, devolvi a bala cheia. Graças a Deus, a nossa deu pra chegar no HRT, entregar paciente. Ela chegou estável lá também. No caso, quando a gente passa por essas situações, então eu tenho um ano exatamente, quase um ano exatamente de formada. Um ano e uns meses formada e também trabalhando. Então, assim que eu formei, eu comecei a trabalhar. Aqui em Rurópolis, né. A sensação que a gente tem, sempre quando a gente entrega qualquer paciente, quando a gente dá uma alta pra um paciente, é de alívio, de saber que ele tá indo pra um lugar que tem um suporte, que ele tá indo de alta de alguma forma. Então, a gente sempre pensa pelo melhor do nosso paciente. É claro que essas situações, elas são atípicas. Elas são situações que a gente acaba vivendo, né, aqui no interior do Pará. Eu posso falar pelas equipes de transporte, porque a gente sabe que não é fácil, tá. Andar de ambulância por essas estradas aqui do Pará. Falar também, assim, que assim, eu sempre pensei muito na minha equipe. E, cara, o Watson, eu penso assim, ele foi muito, muito mesmo profissional. Na hora que a gente viu que aquilo ali não tinha como, a gente, mano, não tem como. Bora, a gente vai ter que sair daqui de alguma forma. Então, a gente teve que decidir isso. Então, foi algo, assim, que é difícil da gente falar. Depois, a gente já tava na balsa, né, cansado, já tinha passado pelo pior. Chegou duas meninazinhas com... Na verdade, eu não vi, né, o Watson, entregaram pro Watson. Elas chegaram e deram um bilhetinho pra gente. Quando eu vi aquilo, eu não aguentei. Falei, gente, suada do jeito que eu tava, cansada, saturada, que eu já tava ali. Eu cheguei, eu vi aquilo, não aguentei. E aí, a gente tava ainda dentro da ambulância, né, eu vi aquele bilhetinho das meninas. Como a empatia delas foi imprescindível pra gente, porque deu força pra gente, sabe, naquele momento. Saber que tinha alguém vendo a gente naquela situação e teve empatia, sabe. Crianças ainda. Então, eu não aguentei naquela hora. Eu comecei a chorar e a minha paciente, ela viu. E ela tentou me acalmar na hora. Eu fiquei, cara, com um ponte. Mas. Foi muito importante essas meninas terem visto a gente, terem mandado essa caixinha pra gente depois. E o Dona Ruth contando das histórias dela pra me acalmar também. Eu sei que eu não devia estar chorando na frente dela. Mas, depois de tudo, cara, eu não segurei. Depois de ver essa mensagem dessas meninas, sabe. E a sensação de ter entregado ela era de dever cumprido, cara. A gente chegou lá, entregou ela no BRT pra equipe que tava de plantão lá. Então, a gente entregou ela estável, né. A gente espera que ela volte bem pra Rurópolis, pra comunidade dela. Assim como a gente espera de todos os pacientes de Covid que a gente leva. Essa situação, essa pandemia, ela tem sido muito cansativa. Muito cansativa mesmo. Eu, na verdade, eu comecei a trabalhar. Não deu nem tempo de eu trabalhar direito. Eu já recebi já essa pancada de pandemia, assim. Como, assim, pra escolher a equipe, né. Sempre, na verdade, o município preza muito pelos profissionais. Então, eles escolheram profissionais jovens. Eu moro sozinha aqui, não tenho família aqui em Rurópolis. Então, pra mim, era mais fácil. Então, tá trabalhando nessa pandemia, né. Mais fácil, entre aspas, porque... Mas, enfim. Desde que começou a pandemia, eu tenho trabalhado com Covid. E a gente acaba tendo essas experiências. A gente acaba vivendo coisas que... Sei lá, a gente... Como humano, né. A gente para um pouco pra pensar. E é isso.